Sabe o que faz dos portugueses um povo único no mundo? Que Pedro Álvares Cabral pode não ter sido o primeiro navegador a chegar ao Brasil? E como nasceu o futebol em Portugal? Esta é a história nunca antes revelada. Os detalhes que escapam ao radar das notícias. As curiosidades e acontecimentos que fazem a diferença. Este é o Portugal desconhecido. Há mais de 20 mil genes na espécie humana. Esta diversidade genética depende da acumulação de mutações aleatórias ao tempo, mas também dos cruzamentos entre as várias populações do mundo. Hoje a genética da nossa espécie é uma gigantesca miscelânea, que se deve a encontros e cruzamentos entre povos que se encontravam separados geograficamente. Mas sabia que os portugueses têm no seu ADN algo que não se encontra em mais nenhum povo do mundo? Grande parte da história de Portugal está gravada no seu ADN. Na verdade, existe um carimbo genético exclusivamente português. A nossa história e a nossa assinatura genética única devem-se às migrações populacionais que ocorreram nas últimas dezenas de milhares de anos. Em 1997, uma equipa de cientistas portugueses e espanhóis investiga três genes de um conjunto denominado como HLA e faz revelações surpreendentes. Geneticamente, nós somos mais próximos dos bascos, dos espanhóis de Madrid e dos argelinos, nomeadamente do povo berber, mais do que do resto dos povos europeus, mesmo dos meditânicos. Mas algo ainda mais surpreendente salta à vista dos investigadores. Os portugueses têm características genéticas únicas e, para compreendê-las, é preciso explicar o que significa o nome A25B18DR15. É o nome de uma sequência de variantes genéticos, uma em cada um desses três genes HLA, que só existe na população portuguesa e, também em menor proporção, na América do Norte e no Brasil, trazida pelos portugueses. E, para reforçar ainda mais a originalidade da impressão genética portuguesa, é preciso também falar da sequência genética A26B38DR13. Esta sequência só se encontrou até hoje em Portugal. Em que medida, então, é que estas duas sequências genéticas fazem dos portugueses um povo diferente? São como um carimbo genético português, que foi trazido por, pensa-se, duas populações paleóticas, portanto, há 20 mil anos atrás, que só habitaram Portugal. Devem ter sido vantajosos em termos de resposta imunitária para esses povos e nessa altura. A identidade genética portuguesa constrói-se, no entanto, com influências de povos oriundos de diversas parágens. Também temos sequências genéticas trazidas para Portugal, dos berberes do norte de África, há cerca de 6 mil anos atrás, quando ocorreu uma mudança climática drástica no Sahara. Tivemos sequências genéticas trazidas para Portugal, dos fenícios e dos gregos. E até depois do Império Romano, temos migrações dos germânicos, celtas, romanos e, novamente, dos berberes. O tráfico de escravos, na altura dos descobrimentos, trouxe para Portugal sequências genéticas da zona subsaariana de África. E até temos, em Portugal, umas sequências genéticas típicas dos judeus sefarditas. Apesar desta grande mistura de genes, nada poderá tirar aos portugueses a originalidade de possuir um carimbo genético que não se encontra em mais nenhum povo do mundo. Cinco da tarde, hora do chá. Pelo menos é o que mandam os bons costumes em terras de Sua Majestade. Se lhe jantarmos pão, manteiga e biscoitos, então é porque a tradição ainda é o que era. A mulher do rei Dom Carlos II da Inglaterra foi quem levou esse hábito para a corte. Mas sabia que essa mulher era portuguesa? Filha de Dom João IV, Catarina de Bragança vive na corte portuguesa. Até a família lhe encontrar um marido de boas famílias. De boa da marcada, Catarina muda-se para as ilhas britânicas. O homem que a irá desposar é Carlos II, rei de Inglaterra. Como a coroa portuguesa está de costas voltadas com Espanha, a aliança é assim feita mais a Norte. Catarina de Bragança é, além de tudo mais, uma figura muito importante na política europeia da época. Portugal ainda está à procura do reconhecimento internacional. E é muito importante, nessa altura, ter um país tão poderoso como a Inglaterra do seu lado a dizer que sim, senhor, ok, Portugal é independente e já não pertence à Espanha outra vez. E é isto que Portugal procura com o casamento de Catarina. Poucos imaginariam que uma mulher que nem sequer sabia falar inglês pudesse mudar tantos costumes na corte britânica. O que os ingleses talvez não soubessem é que Catarina era uma mulher muito culta. Talvez não imaginassem que alguém que tinha nascido no Alentejo, no extremo da Europa e que poucas vezes saía do Palácio Real quando se mudou para Lisboa pudesse ser uma pessoa com tanto mundo como era. O casamento celebra-se a 21 de maio de 1662. Tinha a noiva 24 anos. É a última reina católica da história de Inglaterra. Portanto, nunca é bem olhada por isso. E depois, também não é bem vista por ser aparentemente infértil. Ela nunca terá filhos. E o rei tinha uma célebre vida extraconjugal e tinha muitos bastardos. No entanto, Catarina vai jogando trunfos noutros tabuleiros. Até o século XVII, o usual era encontrar utensílios metálicos. E entre os nobres, entre os reis e a corte seria o ouro ou a prata. A porcelana tinha a grande vantagem de conservar o calor dos alimentos. A seguir, vem o chá. Tanto quanto sabemos, é Catarina de Bragança que implementa a tradição de se beber chá de qualidade entre as pessoas mais nobres de Inglaterra. E é interessante também pensar até hoje como nós dizemos, a falta de chá. Dizemos que alguém tem falta de chá quando não tem educação ou quando não tem maneiras. Tem a ver com a questão do chá ter entrado pela aristocracia. Portanto, separava as pessoas. Quem bebia chá era quem tinha educação. Nenhum destes costumes teria ganho o simbolismo que hoje lhe é atribuído se não fosse a rainha nascida em Vila Viçosa. Todas estas imagens têm um traço comum. A calçada portuguesa, com certeza. Mas e se dissermos que esta fotografia foi tirada no Havaí? Esta em Moçambique. E esta na China. Ou ainda estas, tiradas em Espanha e Catar, respectivamente. Sabia que a calçada portuguesa está presente nos cinco continentes? E que começou a espalhar-se pelo mundo graças a um negócio ilícito? Eis como o calcário se pode transformar em arte. Pancada após pancada, a pedra assume formas de padrões e desenhos que decoram ruas um pouco por todo o mundo. A calçada portuguesa é uma técnica do próprio desenho, com técnicas de partir a própria pedra. A calçada, digamos assim, calçada dura e pura, é pedras no chão. Isso todos os países fazem. Esta é a calçada portuguesa, em todo o seu esplendor. Surgem meados do século XIX e inspira-se no mosaico italiano, que é feito com vidro, cerâmica e outros materiais nobres. São utilizados materiais da própria região, retirados aqui da zona de Lisboa, os calcários, os basaltos, e é esse aproveitamento que se vai construir as calçadas à nossa maneira. É um desenho singelo, muito mais simples, só através do branco e do preto, e isto caracteriza a própria definição de calçada portuguesa. Em 1842, o governador de armas do castelo de São Jorge, tenente Eusébio Pinheiro Furtado, manda calcetar algumas ruas adjacentes ao monumento. O trabalho é feito por prisioneiros. Foi um sucesso enorme, porque as próprias lamas e as próprias águas dernavam com facilidade, a sujidade deixava de ser um problema. A partir daí, é apresentado o projeto à Câmara Municipal de Lisboa, para pavimentar a principal praça, a Alfacinha, que era a Praça do Rocio. O desenho da ondulação, que tantas vezes inspira a calçada portuguesa, bebe inspiração num quadro italiano. Em 1895, a calçada portuguesa chega à Barcelona, graças ao alto. Um homem de negócios espanhol, afirma ter comprado os direitos de utilização da patente a um comerciante português. O Alcaide acredita, e a calçada portuguesa consegue, pela primeira vez, ultrapassar as fronteiras nacionais. Foi uma forma fácil de ganhar dinheiro por um comerciante. Não se pode ressuscitar o termo de calçada portuguesa, já que não existe um inventor específico para esta técnica de pavimentar o chão. Em 1900, é a vez de Paris acolher a calçada portuguesa, por alturas da exposição universal que marca o início do século. Aos poucos, vai-se espalhando pelos quatro cantos do mundo, e já marca presença em 17 países. Quando há um português, há um pouco de mar, dentro da nossa ancestralidade, e também há um pouco de pedra, porque estas ondas da calçada portuguesa são mar e são pedra, e são a nossa propriedade. Somos nós. A calçada portuguesa somos nós. Espalhada pelos cinco continentes, é a arte viva. É a embaixadora de um país que não se limita às suas fronteiras. Em Portugal, o futebol move paixões, arrasta multidões, faz parar o país. Mas façamos uma viagem no tempo, até ao século XIX. Sabe que equipas se defrontaram na disputa do primeiro troféu em Portugal? O jogo tem lugar precisamente neste local, ou seja, no campo do Porto Cricket Club. Era um campo de criat, e eles já em época tiveram que o transformar num campo de futebol. Não era um campo relevado, era um campo de terra batida, tinha alguns buracos, era ligeiramente descendente em uma das zonas junto das balizas. Frente a frente estão uma seleção de jogadores de Lisboa e outra de jogadores do Porto. Corre o dia 2 de Março de 1894 e está em jogo a Taça Dom Carlos I. Praticamente metade de cada equipa é constituída por jogadores ingleses e a outra parte por jogadores estugueses. Precisamente num ano em que a introdução do futebol em Portugal em 1888 já decorre a primeira liga profissional de futebol em Inglaterra. Portanto, vejam o próprio atraso que tinha a assimilação do futebol em Portugal, mas ele depois acaba por ser um processo relativamente rápido. A partida está combinada desde outubro de 1893. No entanto, apenas seis meses depois se consegue organizar a viagem dos jogadores. Nessa altura, a equipa de Lisboa viaja de comboio até ao Porto. O jogo decorre durante uma hora. Há um primeiro gol de Lisboa que não é reconhecido pelos jogadores do Porto que se recusam a levar a bola até ao meio campo. E, entretanto, há um segundo gol de Lisboa que sim já é reconhecido pelos jogadores do Porto porque a época, obviamente, não existe a do árbitro como hoje a conhecemos. Eram, sobretudo, pessoas que as equipas procuravam na assistência, pessoas que eram pessoas de bem, pessoas sérias e que tinham esse reconhecimento entre as várias equipas de futebol. O primeiro troféu do futebol português disputa-se num embate com apenas 60 minutos, estes 90 que vêm nas leis do jogo. O que é feito é que a comitiva e o Rei Dom Carlos chegam precisamente já ao jogo que estava a terminar e as equipas decidiram prolongar um pouco mais o jogo. Exatamente para receber, acarinhar e também homenagear o Rei Dom Carlos tinha decidido estar aqui e, de alguma forma, reconhecer também a importância do futebol já para a sociedade elitista da época em Portugal. O futebol era, sobretudo, tal como praticamente toda a prática desportiva em Portugal, uma prática das elites. Temos que perceber que, nesta época, o povo trabalha sete dias da semana, inclusive o momento ao domingo. E só a partir do decreto de lei, sobretudo, e do início da Primeira República, e de alguma preocupação com o tempo do lazer e o tempo do descanso dos trabalhadores, é que começa a haver esse espaço para a prática desportiva. O primeiro capítulo da rivalidade entre clubes de Lisboa e Porto termina com a vitória da equipa da capital por um zero. Sem luxos, quase sem táticas, mas com muito amor à isola. O futebol pode ser belo, mesmo num campo de críquete. Sabe qual o segredo mais bem guardado do Alentejo? E qual o símbolo de Portugal mandado construir pela Alemanha? Pessoas que mudaram a história sem ser reconhecidas. Acontecimentos que ajudam a definir a nação tal como hoje a conhecemos. Este é o Portugal desconhecido. Este homem vai enterrar um segredo com mais de 200 anos. Um cerimonial quase sagrado e ao mesmo tempo genuinamente profano. As garrafas estão prontas para ficar um palmo abaixo da terra. Sabia que este ritual é único em Portugal e acontece na pequena vila transmontana de boticas. Hoje é um vinho de uma região que é tipicamente muito fria no inverno, muito quente no verão e significa que tem uma acidez pronunciada, tem um leve toque frutado. Não há igual tradizze país e poucas haverá no mundo a obedecer a ritual semelhante. Mas o mais curioso é que este vinho tem características únicas graças a uma descoberta feita ao acaso. O vinho, no fundo, decorre de um acidente histórico e acidente histórico em todos os sentidos. Ou seja, a segunda invasão napoleónica, as pessoas de boticas tentaram salvar aquilo que eram os seus bens mais preciosos. Entre eles encontrava-se o vinho. O vinho faz parte da alimentação e, portanto, não era propriamente algo que fosse um prazer mas sim uma necessidade de alimentar e o que fizeram foi encontrar um subterfúgio que foi enterrá-lo. Nesta zona, as invasões napoleónicas dão-se entre 1808 e 1809. Mas os franceses acabam por ser expulsos. Quando isso acontece, os habitantes de boticas recuperam as suas habitações e os seus bens. Quando desenterraram o vinho, descobriram um vinho que tinha características completamente diferentes. A grande diferença, aquela que era fundamental, é que tinha gás. E pela primeira vez descobriram um vinho com estas características que não fazia parte das tradições da região e tornou o vinho muito mais excitante, mais alegre, muito mais inebriante. Pois então temos que o vinho dos mortos é enterrado sem gás mas sai debaixo de terra como um vinho gaseificado. A razão para ter gás não advém do facto de ter sido enterrado. A invasão francesa terá sido na altura das vindimas. O vinho ainda estaria a terminar de fermentar. Significa que ainda teria açúcar provavelmente no vinho e ao ser enterrado com uma parte desse açúcar e com as leveduras ainda porque foi uma coisa feita à pressa, deu-se uma segunda fermentação em garrafa. Ao estar enterrado o que isso permite ao vinho é ter uma conservação melhor porque tem uma temperatura mais constante e está protegido da luz. A luz ultravioleta é um inimigo do vinho. Podemos então agradecer esta maravilha do património gastronómico português à sede de conquista de Napoleão e ao instinto de sobrevivência das gentes de boticas. Nasce a ser curioso que do facto de um acidente tenha nascido uma tradição que não sendo única é única em Portugal ou pelo menos foi a primeira e a única que tem tradição histórica acabou por criar um estilo de vinhos e uma particularidade que ainda hoje é mentida. O vinho tem acompanhado o homem ao longo de quase toda a história. Em boticas a história do néctar dos deuses é mais recente mas o que é certo é que os vivos já não dispensam o vinho dos mortos. Este voraz predador vive no Atlântico Norte em águas cujas temperaturas variam entre os 2 e os 8 graus. O seu habitat natural situa-se entre a Terra Nova no Canadá e a Islândia e a Noruega na Escandinávia. Estamos a falar do bacalhau o fiel amigo prato típico português mas como trai este peixe ganha o estatuto de símbolo da gastronomia do país se apenas existe no Atlântico Norte. Portugal detém o maior consumo de bacalhau por pessoa per capita a nível mundial 25 quilos 26 quilos ao ano em média. Quase tudo se aproveita neste peixe. Constitui iguarias para a maioria dos amantes da gastronomia portuguesa. Provavelmente foram os vikings os povos a que nós chamamos vikings do norte da Europa que na Idade Média a partir do século XI provavelmente trouxeram para a Europa do Sul os primeiros bacalhaus em Portugal no reino de Portugal começa-se a consumir bacalhau em larga escala seguramente no início do século XVI pelo menos. Durante os descobrimentos portugueses constitui peça vital na alimentação dos marinheiros que em longas jornadas sem pisar terra firme cruzam os sete mares. É um alimento de consumo socialmente transversal embora a partir do século XVIII se tenha tornado claramente um alimento das classes populares devido à necessidade de uma proteína animal que substituísse a ausência de carne e a dificuldade de acesso a peixe fresco sobretudo. Mas a religião católica dá um contributo decisivo para que o bacalhau se afirme à mesa dos portugueses. Ao longo dos séculos esse hábito manteve-se também muito vinculado às prescrições religiosas do junho e da abstinência. Os dias de magro em que não se podia comer carne era quase metade dos dias do ano. Com a chegada de António Oliveira Salazar ao poder o Estado Novo faz uma enorme campanha pelo bacalhau. Trata o assunto como se de uma questão identitária da nação se tratasse. Durante a Segunda Guerra Mundial o bacalhau tornou-se muito escasso, havia muita dificuldade em importar devido ao bloqueio económico e comercial mas teimosamente o Salazar ordenou ele próprio que os navios da frota portuguesa se mantivessem em atividade. Dois foram torpedeados por submarinos alemães gerando uma tragédia terrível. em 1958 Portugal é o primeiro produtor mundial de bacalhau salgado e seco. O bacalhau é o símbolo dos símbolos da identidade portuguesa. Em qualquer conversa comensal sobretudo à mesa com amigos estrangeiros surge sempre essa pergunta mas porquê que vocês comem tanto bacalhau e porquê que adotaram o bacalhau se ele não habita nas costas portuguesas? Este é um enigma cultural que vai persistir. e o bacalhau vai persistir à mesa dos portugueses por muito longe que estes homens de ferro em barcos de madeira o tenham de ir buscar. Silêncio que se vai cantar o fado. Este é o fado dois séculos depois do seu nascimento. Trajes de gala os melhores intérpretes grandes salas de espetáculo. E este é o fado na sua gênese. Rufiões de voz áspera e corpos tatuados desordeiros ou marginais tão rápidos a puxar de um acorde como de uma navalha. Mas o fado de inícios de 1800 canta-se sobretudo por vozes femininas. Sabe quem foi a primeira grande diva deste género musical? É difícil determinar a origem do fado. Há quem diga que o fado veio dos marinhais para os bairros históricos. Há quem diga que teve influência árabe ou de sons africanos ou brasileiros. Na verdade, ninguém sabe de onde é que ele vem ainda. Mas para mim, o fado é genuinamente português e ponto final. O fado aparece no início do século XIX em ruas e vielas mal frequentadas. Os primeiros cantores gostam tanto de música como de vida bohémia. Muitos deles passam mais tempo atrás das grades do que em palco a cantar. A primeira diva deste género é uma prostituta da capital. Os seus dotes vocais tornam-se tão conhecidos em Lisboa quanto o seu alegado romance com o Conde do Vimeoso. Maria Severa é o primeiro grande mito do fado. Morreu muito jovem com 26 anos mas inspirou as outras músicas e também o teatro e o cinema. Muito chato. Severa. Graças a Severa as prostitutas fadistas passam a ser presença assídua em festas da corte. E graças também aos burgueses endinheirados claro está que as levavam para apimentar as celebrações. O fado saiu das tascas e das tabernas e chegou às elites sociais na década de 1840. A canção cresce e divulga-se mas mais tarde em 1926 a ditadura militar impõe a censura a qualquer forma de expressão artística e o fado não é exceção. O fado foi censurado assim como a maior parte da criação artística daquela altura. Não interessava que fosse uma mensagem popular ou social subversiva. Fado, futebol e Fátima são os três F's do Estado Novo. Enquanto o povo tiver com que se entreter não se intromete na política. Houve um interesse político no crescimento do fado. O seu lazar percebeu que se podia colar à popularidade das vedetas do momento e que isso seria muito benéfico. destino, sorte, fatalidade. Assim se escreve a história desta arte impulsionada por marginais e mertrizes que nasceu para conquistar o mundo. E agora silêncio que se vai cantar o fado. Oh meu cigano adorado Viver abraçada ao fado Viver abraçada a ti 1900 toneladas de deslocamento 89 metros de comprimento 1000 cavalos de potência 10 velas redondas e 13 velas latinas Este é o imponente navio escola Sainz um símbolo de Portugal uma embaixada itinerante do país Mas sabia que este navio não foi construído em Portugal nem para servir a marinha portuguesa? 30 de outubro de 1937 Os estaleiros Blumen de Voss em Hamburgo na Alemanha lançou ao mar o Albert Leo Schlachter navio escola concebido para a marinha de Adolf Hitler No final da guerra os navios alemães foram partilhados pelos aliados Estados Unidos União Soviética e Inglaterra e o Albert Leo Schlachter permaneceu em Bramarhaven foi depois decidido em 1948 à marinha do Brasil para mitigar os prejuízos de guerra causados pelos submarinos alemães à sua marinha mercante Nessa altura a embarcação muda de nome e passa a chamar-se Guanabara como navio escola faz viagens de instrução ao longo da costa brasileira durante 12 anos até ser abatido ao efetivo Em 1961 a antiga SAC já não reunia condições de segurança para fazer as viagens de instrução e nesse sentido Portugal adquire o Guanabara à marinha do Brasil por um preço simbólico diga-se de 150 mil dólares e o navio foi aumentado ao efetivo dos navios da Armada no dia 8 de fevereiro de 1962 A 23 de junho do mesmo ano o navio chega a Lisboa já com o nome de navio escola SAC Nestes 55 anos ao serviço de Portugal o navio escola SAC desprecorre mais de 600 mil milhas náuticas o equivalente a mais de 28 voltas ao mundo sagres em razão do local onde o infante instalou a sua mítica escola de navegação e de marinharia permitiu prosseguir os descobrimentos portugueses a cruz de Cristo deve-se ao facto do infante do Henrique ter sido o recedor da ordem militar de Cristo e em razão de tudo isto o infante do Henrique é o patrono e figura de peroa do navio em 2016 o navio escola SAC torna-se na casa de Portugal durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em virtude do navio escola SAC ser um navio de estado onde quer que se encontre é sempre território nacional é o resultado de toda esta atividade do navio em representação de Portugal no estrangeiro nos grandes eventos internacionais que fez com que o navio se tornasse um símbolo de Portugal são quase 100 mil horas de navegação 170 portos em 60 países visitados sempre a representar Portugal sabe qual foi a primeira tarde de glória da seleção portuguesa de futebol e como simples estacas de madeira podem levantar uma cidade dos escombros coragem ousadia conhecimento são apenas algumas das qualidades de muitos portugueses que marcaram a história um pequeno país que deixou um grande legado ao mundo este é o Portugal desconhecido está com fome? então talvez seja melhor não ver as imagens que se seguem começamos por um Aki Nambanzuke para depois nos deliciarmos com este saboroso Chicken Nambam e se na barriga ainda couber um doce então sugerimos o Kiran Somen estamos a falar de iguarias tradicionais japonesas mas sabia que todas elas se inspiram na cozinha portuguesa? passamos a traduzir Aki Nambanzuke não é mais do que um simples escabecha à portuguesa neste caso feito com cavalo os japoneses tratavam os portugueses por Nambam e depois este termo passa para a gastronomia por uma série de pratos que os portugueses influenciaram a cultura japonesa seguindo esta linha de pensamento Chicken Namban é frango à portuguesa e Kiran Somen corresponde aos deliciosos fios de ovos muitos portugueses acham que a gastronomia japonesa é apenas sushi estão completamente errados a gastronomia japonesa é talvez das mais ricas do mundo na verdade a própria tempura um dos pratos mais conhecidos da gastronomia nipónica apenas se torna popular depois dos portugueses levarem peixinhos da horta para o Japão muitos portugueses acham que a tempura provém da palavra tempero nós temos mais de 6 mil palavras no dicionário japonês que são de origem portuguesa mas a tempura estava relacionada com uma limitação religiosa com uma proibição religiosa que eram as quatro tempuras e acho que a palavra provém daí muito também levada pelo processo de evangelização que os jesuítas tiveram no Japão quando os jesuítas pisam o sol nipónico em 1543 apercebem-se da extrema pobreza em que vive o povo e decidem missionar através da comida a comida tem sempre esta característica fantástica é nos ligar a garantir que somos capazes de olhar nos olhos uns dos outros e a partir daí comunicar é mais fácil comunicar quando nós estamos a comer e de preferência coisas boas eu acho que esta técnica da panagem através da farinha e da água foi trazida pelos portugueses muito ligada a esta proibição religiosa de se comer carne nestes dias e por isso usava-se o peixe e alguns legumes e para trazer magia usou-se esta técnica de panar e de fritar a tempura talvez dos preparados japoneses que mais exemplifica é espelho daquele povo um povo que leva tudo à perfeição para adoçar a boca falta ainda referir a caçutera eles fazem lá um bolo que é o bolo de castela que é muito parecido com o nosso pão de ló há muitas versões do nosso pão de ló feitos com matcha que é o chá verde o que a maior parte destes pratos tem em comum quer seja em Portugal quer seja no Japão são artes de conservação nós através do vinagre conseguimos garantir a conservação dos produtos e nós portugueses somos exímios nisto Portugal e Japão separados pela geografia unidos pela culinária um mundo de semelhanças à mesa entre dois povos tão distintos Edfor Felcom Marley MG Canelas Olda Sado Alba FAP Sabe o que tem em comum todas estas marcas de automóveis? Sabia que só nos anos 50 do século XX houve 16 marcas criadas desenhadas e construídas neste país? Hoje não há fabricantes com selo português mas a intenção de construir viaturas no país remonta aos primórdios da própria história do automóvel A partir dos anos 30 surgem a Edford a Marley e a Alba Nos anos 50 aparecem o IPA 300 e a DM A marca DM nasceu nos anos 50 criada por Dionísio Mateus e era obviamente um apaixonado por automóveis e criou este carro com um pequeno motor de 1100 centímetros cúbicos com 65 cavalos de potência mas que já atingia os 170 km por hora O que eu gosto muito neste tipo de carros é realmente o lado autêntico que temos quando nos sentamos nele o cheiro o conforto que é quase quase inexistente mas é isto que nos dá um certo prazer Já depois da Segunda Grande Guerra surge a FAP graças ao gênio de Fernando Palhinhas O Fernando Palhinhas era um grande apaixonado do desporto automóvel tinha as suas próprias oficinas já no Porto e dava assistência a grandes marcas e claro que um dia decidiu criar a sua própria marca de automóveis Esta é a mais bem sucedida marca portuguesa de carros de competição chega a ter 5 bólides a competir em simultâneo e 16 pilotos a defender as suas cores A FAP participou em 75 provas venceu 21 e até ganhou 3 provas internacionais Em 1953 surge a Etnerab mais uma marca a pensar na competição o seu mentor é António Augusto Parente É uma história curiosa ele era fabricante de bicicletas só que um grande fanático de automóveis e por isso decidiu criar o seu próprio veículo o bom não está a ser um Fiat 1100 uma carroceria em alumínio e tudo estampado à mão Ainda nos anos 50 Adérito Parente cria a PE abreviatura de produtos estrela Esta marca assina a produção de autocarros viaturas ligeiras e de competição Curiosamente Adérito não é parente nem sequer conhecido de António Augusto o outro parente o pai da Etnerab Nos anos 70 e 80 surgem assado a UMM e a portar A UMM também dedicada ao segmento do todo terreno chega a participar no Rally Dakar entre 1982 e 84 tivemos 12 jibes UMMs a participar no Dakar e todos eles chegaram ao fim A UMM deixa de produzir em 2000 e os últimos dois jibes da marca são registrados em 2004 infelizmente a partir daí deixa de haver marcas portuguesas no mercado Portugal continua a produzir carro para outras marcas temos o know-how temos a experiência temos a paixão por isso por que não voltar a ter uma marca portuguesa nos próximos tempos enquanto ninguém responde à pergunta continuamos a deliciar-nos com as imagens dos clássicos este hotel termal agora em ruínas já foi um paraíso para quem busca curas milagrosas acreditava-se que as suas águas eram capazes de serar até as maleitas mais resistentes mas isso foi há quase 100 anos o que tinham estas águas de tão especial Isabel só hoje lhe posso escrever porque estamos tão longe que não podemos comprar nada é um completo deserto a água é sublime os ares são deliciosos tratam a gente muito bem as comidas são boas e encontramos cá uma rapaziada muito com pincha de Lisboa estas linhas escritas pela mão de um hóspede ilustram os tempos áureos do hotel Águas Rádio havia vários tratamentos entre os quais o banho de imersão a ingestão da água que era para problemas gastrointestinais e o repouso na sala de manação onde absorviam os gases de radão todos estes tratamentos tinham em comum a água com as suas propriedades que era a radioatividade a água da fonte milagrosa tinha indicação para várias doenças reumatismo gota hipertensão doenças renais ou do aparelho circulatório é para estas maleitas que os pacientes procuram cura nas termas do chão de pena nos anos 20 do século passado pelo contrário como contra indicação só tinha duas que é não aplicar em tratamentos de pneumonia nem doenças em que houvesse hemorrogia para todas as outras doenças servia radioatividade é esse o elemento que torna estas águas tão especiais temida nos dias que correm é vista como um autêntico elixir da juventude nas primeiras décadas do século passado em 1903 a cientista Marie Curie o seu marido Pierre Curie e Antoine Henri Becquerel recebem o prémio Nobel de Física pela descoberta do elemento queco rádio esta região é uma região granítica portanto em termos geológicos e daí advém essa elevada quantidade de rádio dissolvido na água e também do radão a inauguração do hotel termal Águas Rádio terá ocorrido em 1926 um hotel tinha 40 quartos e no auge de atividade em 1941 chegaram a fazer-se 1500 banhos também é de notar que em 1938 saíram daqui 37 mil litros de água engarrafada estas águas são consideradas por uma revista da especialidade como uma das mais radioativas do mundo foi na altura uma ótima medida de marketing hoje em dia seria precisamente o contrário porque a palavra radioatividade assusta as pessoas a água destas nascentes é engarrafada distribuída e exportada entretanto começam a ser descobertos os efeitos nocivos da radioatividade a própria Marie Curie reconheceu os efeitos nocivos que tinham o urânio para quem trabalhava nos laboratórios e também para quem fazia a sequestração em 1942 o hotel fecha para obras de melhoramento e devido a uma quebra acentuada na procura reabre em 1951 mas as termas jamais voltarão a funcionar hoje a água continua radioativa 1 de novembro de 1755 a terra treme três vezes no espaço de 10 minutos e arrasa Lisboa hoje a tecnologia anti-sísmica já equipa edifícios com amortecedores eletrónicos ou vigas de ferro e de aço mas no século XVIII nada pode salvar a capital portuguesa depois da catástrofe materiais frágeis à primeira vista assumem papel de destaque na reconstrução como podem muitas das estruturas criadas há 205 anos ainda assegurar literalmente parte da capital portuguesa o sismo atinge 8.7 na escala de resta uma multidão em desespero foge na direcção do porto de Lisboa procurando segurança em campo aberto estas pessoas estão longe de imaginar que a ameaça seguinte virá precisamente das águas que banham a capital foram três ondas que atingiram toda a zona ribeirinha de Lisboa e muitas das pessoas que estavam na beira-mar da altura eventualmente para correr para o espaço aberto acabaram também por ser apanhadas por essas grandes correntes de água e acabaram por morrer no local e quando parece que já nada poderá piorar este cenário eis que surgem as chamas aquilo que o sismo não destruiu ou que as águas não levaram é agora consumido pelo fogo a metodologia de construção e os processos que eram utilizados na engenharia da altura não eram os mais apropriados os prédios que estavam mais próximos uns dos outros impediam o combate aos incêndios como também os materiais com que as casas eram feitas eram materiais também eles propícios à propagação do fogo nomeadamente as madeiras o universo parece conspirar contra Lisboa cinco dias depois a cidade ainda arte um em cada três edifícios ficam total ou parcialmente destruídos é preciso reconstruir e o Marquês de Pombal que se aconselha junto a uma elite de arquitetos e engenheiros está no comando das operações a tragédia provocada pelo terremoto de 1755 foi tão grande que obrigou uma nova maneira de construir e essa maneira de construir implicou novas técnicas uma delas é a estacaria pombalina há um conjunto de soluções arquitetónicas e soluções de engenharia que foram então aplicadas a estacaria a gaiola pombalina em conjunto e também toda uma série de outras infraestruturas como o saneamento ou até os poços para combater os incêndios que foram então construídos a grelha de troncos passa a sustentar fundações a gaiola pombalina dá segurança às parentes são feitas em madeira de pinho verde para resistir à passagem dos anos e tanto resistem que ainda hoje se mantêm no subsolo da capital portuguesa continua a ser um dos grandes exemplos da baixa pombalina enquanto elemento único é o facto de ter todo este urbanismo assento em madeira uma autêntica floresta que está por debaixo dos nossos pés uma das situações que causa mais admiração ao público prende-se com a conservação da madeira debaixo do solo neste caso essa conservação só é possível porque os níveis de umidade são muito grandes toda a madeira que se encontra submersa tem uma degradação muito mais lenta e nós sabemos isso porque 250 anos após a colocação de algumas nós continuamos a ter exemplares perfeitamente conservados que foram descobertos em escavações arqueológicas Lisboa demora 100 anos a ser reconstruída a maioria dos especialistas defende que um sismo como o de 1755 pode acontecer a qualquer altura mas a verdade é que até hoje a natureza ainda não pôs à prova a visão de futuro do Marquês de Pombal sabia que alguns dos mistérios do início da civilização encontram resposta em solo português e que a descoberta do Brasil poderá ter um capítulo secreto esta é uma viagem por acontecimentos que marcam a história de Portugal um périplo com personagens que os manuais não podem ignorar este é o Portugal desconhecido Estas paredes são testemunhas de incontáveis batalhas de atos heroicos da história que se escreve com sangue e suor Portugal é um país rico em castelos mas as suas muralhas altas e pouco espessas passam a ser obsoletas graças à evolução da artilharia nos séculos 17 e 18 é então que surgem as fortificações em forma de estrela mais baixas mais seguras de paredes mais grossas sabia que o maior sistema de fortificações deste género em todo o mundo se situa na cidade de Elvas? 8 a 10 km de perímetro 300 hectares de área é esta a grandeza das muralhas da cidade de Elvas Elvas era denominada foi denominada a partir do século 17 como a chave do reino porque era a chave para entrar em Portugal estamos fronteira com a Espanha mais perto de Lisboa e para conquistar Portugal era necessário conquistar a cidade de Elvas o engenheiro holandês Cosmander auxiliado por outros mestres inicia o projeto no século 17 é preciso defender a chave do reino dos invasores espanhóis já era facilmente bombardeável a cidade e as fortificações de Elvas portanto é imperioso que aqui se construa uma grande fortificação em 1763 depois da guerra dos sete anos o rei Dom José I diagnostica várias lacunas na defesa nacional então que o Marquês de Pombal chamou um militar anglo-alemão para resolver o problema o Marquês de Pombal vai refortificar toda a fronteira do país quando chega a Elvas e percebe que Elvas é a chave do reino e tinha o si desde o século anterior vê a necessidade de construir uma grande fortificação a norte são precisos quase 30 anos 6 mil homens 4 mil animais e 767 contos de reis para concluir a obra o Marquês de Pombal lança um imposto de 8% às cargas que chegam ao Porto de Lisboa com 8% consegue acabar a construção da Praça do Comércio e construir todo o Forte da Graça em Elvas quem olha ao longe para esta estrutura talvez vislumbre apenas uma pequena edificação à época as forças inimigas poderiam até julgar seria fácil tomá-la de assalto mas estão longe de imaginar o que as espera o Valé-Ré inventa digamos assim um canhão que dispara para baixo que era algo de inovador numa colina tão íngreme como esta não seria efetivo um tiro para cima se o inimigo estivesse já perto do forte até chegar ao reduto central existem diversas múltiplas armadilhas desde matacães até grates que caem canhões escondidos canhoneiras cobertas portanto seria algo de inexpugnável no século XVIII no ponto norte vai encontrar covas de lobo que são uma técnica de defesa basicamente são covas na rocha que depois eram tapadas com colmo e palha e que tinham um grande espigão no seu interior facilmente quem atacasse o forte norte caía nessas covas de lobo era facilmente morto também jamais algum invasor logra chegar ao reduto central do forte da graça património mundial da humanidade desde 2012 talvez hoje Portugal também possa agradecer a sua independência é esta obra à frente do seu tempo há várias formas de ganhar uma guerra a mais usada é a força bruta mas há exceções sabia por exemplo que o povo de Moção expulsou o exército castelhano apenas com pães recuamos então até à segunda guerra fernandina entre 1372 e 1373 em 1272 segundo Ferdinand Lopes Pedro Rodrigues Charmiento o adiantado da Galiza invada Portugal pelo Minho e toma algumas fortalezas e trava também duros conflitos em Barcelos e em Faria e terá sido nesse ano no contexto dessa invasão que ocorreu o cerco de Moção as provisões começam a escassear na fortificação mas lá fora a situação não está muito melhor aproxima-se o ponto de rotura o abastecimento quer de alimentos quer de água poderiam resultar no final de um cerco de ambas as partes também as próprias condições de higiene que poderiam facilitar a propagação de doenças e estar assim por terminado o cerco neste ponto uma das partes iria ceder restava perceber qual é que seria primeiro da muralha para dentro apenas restam parcas reservas de farinha nada mais há para comer e é nesse momento que a mulher do Alcaide se assume como líder Deula Deu Martins manda reunir toda a farinha disponível em moção para amassar e cozer assim que o pão sai do forno a mulher do Alcaide recolhe-o no seu regaço sobe à muralha e atira-o na direção dos inimigos A decisão de Deu Martins esteve tanto de corajosa como de imprudente ou seja ao mandar cozer os pães com as últimas reservas de farinha que existiam dentro da cidade e enviá-las para as forças adversárias isso poderia levar à rendição da própria fortificação de monção uma vez que ficariam sem alimentos Os castelhanos comandados por Pedro Rodrigues Sarmento percebem naquele momento que a fome não irá dizimar os portugueses e batem a retirada ou talvez tenham apenas ficado ofendidos por ninguém lhes dar manteiga para comer com o pão acabado de sair do forno A lenda de Deu Ladeu Martins é bastante importante para o fortalecimento da identidade das gentes de monção como se pode até comprovar pelo próprio brasão de armas da cidade que ostende uma mulher segurando dois pães um em cada mão no cimo de uma torre Lenda ou realidade? O que é certo é que Deu Ladeu tem lugar cativo por entre as heroínas nacionais Castela ataca com armas Moção contra-ataque com pães Moral da história os pães vencem a batalha A luta nas suas diversas formas é quase tão antiga como o próprio homem É uma marca cultural que muitas vezes se confunde com a identidade dos povos Por exemplo estes senhores apenas querem uma boa galhofa mas galhofa à moda de trás dos montes implica boa preparação física uns valentes tombos e determinação para chegar à vitória Sabia que a galhofa é a única luta corpo-corpo de origem exclusivamente portuguesa? Qualquer perito em artes marciais sabe que a galhofa é só para homens de barba reja A galhofa é uma arte marcial portuguesa que usa o poder físico para derrubar o adversário portanto projetá-lo e imobilizá-lo por cerca de dois segundos de costas no chão Os povos celtas que povoam parte da Península Ibérica são os criadores desta forma de passar serões entretidos Mais tarde agentes de Viriato seguem-lhe o exemplo A galhofa era a arte marcial de eleição de Viriato que ele usava para a seleção dos homens porque além de ser muito física requer também muita parte mental Havia um termo muito específico na galhofa que é o termo manha o homem tinha mais manha o que fazia com que um homem de 60 quilos pudesse vencer um homem de 60 e tal quilos Temos também a parte do ritual de iniciação da passagem da vida de rapaz para a vida de homem Se nós virmos este panorama é um panorama de festa É neste contexto que os meninos que se querem fazer homens demonstram a sua viralidade num palheiro Nos tempos que correm já não se luta em tronco nu e as crianças também estão convidadas a participar Até porque este é um desporto de cavalheiros que começa e termina sempre com um abraço cordial entre competidores A galhofa atualmente já está a ser encutida dentro do programa a nível e o citário numa universidade do norte pelo professor José Bragada que tem feito um trabalho excelente na divulgação da galhofa e na própria documentação da galhofa Esta disciplina é a modalidade na Federação Portuguesa de Lutas Amadoras O povo diz que para lá do Marão mandam os que lá estão Mas agora sabemos também que para lá do Marão há uma luta única no mundo Este é o cromeleque de Stonehenge no Reino Unido provavelmente o mais famoso monumento megalítico do mundo E este é o cromeleque dos Almendres em Évora Desconhecido por muitos é o maior da Península Ibérica o segundo maior da Europa e impressiona pelo seu bom estado de conservação Sabia que estas pedras contam mais de 7500 anos de história? É um monumento excepcionalmente maior que a maioria dos recintos megalíticos na Península Ibérica tem normalmente entre 8 a 12 pedras e o cromeleque dos Almendres tem sobreviventes 94 Quando comparado com o cromeleque dos Almendres Stonehenge não passa de um jovem O monumento britânico tem pouco mais de 5000 anos menos 2000 do que o português Situa-se no topo da Serra do Monforado e oferece uma vista privilegiada sobre a cidade de Évora Os povos que o construíram não escolheram a localização por acaso Estes sítios estão sempre construídos nunca no ponto mais alto de uma elevação mas sempre no início da descida de uma lomba e sempre orientados à nascente Linha que divide estes sítios a meio está sempre orientada em direção aos equinóceos ao sítio onde o sol nasce durante o equinóceo na paisagem E como terão há 7500 anos os habitantes do Alentejo Neolítico conseguido transportar pedras deste tamanho para este local Eles apenas selecionam as formas que gostam mais e arrastam-nas até aos sítios onde as querem erguer e arrastam-nas utilizando alavancas e troncos rolandos Na verdade algumas das pedras principalmente na parte de baixo do monumento são tão pequenas e naturalmente arredondadas que elas podem ser roladas sobre si próprias São 94 monólitos descobertos em 1964 pelo investigador Henrique Leonor Pina enquanto procedia ao levantamento da carta geológica Estas pedras podem parecer grandes mas elas são na verdade algumas das pedras mais pequenas que vocês vão ver em monumentos megalíticos do Alentejo e nesta altura as pedras vêm de muito próximo de afloramentos graníticos Esta forma é uma forma natural que resulta de milhões de anos de erosão da chuva e do vento Durante o período Neolítico a Península Ibérica assiste à sedentarização progressiva dos seus povos Os caçadores sazonais passam a cultivar terras e a criar o seu próprio gado Isto dá origem ao crescimento da complexidade do tecido social e respectivos rituais A arqueologia acredita que se realizavam aqui celebrações religiosas mas atendendo à pouca cultura material que é identificável em escavações arqueológicas nós não conseguimos determinar como é que se processava essa liturgia religiosa Dez dos monólitos apresentam gravuras em relevo As gravuras nesta altura são bastante simples e focadas principalmente num conjunto de cinco símbolos círculos retângulos crescentes lunares báculos e linhas ondulantes O cromleque dos almendres é testemunha da época histórica na qual se dá a maior mudança no modo de vida da humanidade A transição das últimas sociedades de caçadores-recoletores para as primeiras sociedades sedentárias de pastores e agricultores é aquilo que mais me fascina Este é o momento em que nasce a arquitetura a matemática a astronomia imaginemos a filosofia também a religião organizada portanto é para mim um dos momentos mais interessantes da história do homem Muito já se sabe acerca do cromleque dos almendres mas por mais investigação que se faça talvez nunca se venha a descobrir todos os segredos que estas pedras poderiam contar Sabe porque é que o dia 18 de junho de 1925 é tão importante para o futebol português? E qual é a relação entre a autostrada A5 e as corridas de Fórmula 1? Percorremos o país de les a les para levar até si as grandes histórias que não constam da história para dar vida a factos e pessoas que não podem ser esquecidos Este é o Portugal Desconhecido James Blunt John Lennon Elvis Presley Bruno Mars ou Taylor Swift são algumas das estrelas que já usaram o ukulele nas suas composições Mas sabia que o ukulele talvez nem existisse não fosse a audácia de um grupo de portugueses? 23 de agosto de 1879 O navio britânico SS Ravenscrag chega a meio da tarde a Onolulu capital do Havaí apinhado de imigrantes portugueses 419 almas oriundas da Ilha da Madeira buscam sustento nos campos de cana-de-açúcar acabariam por mudar a história da música no Havaí A vida nas ilhas nunca foi fácil e daí com o crescimento populacional sempre houve tanto na Madeira como nos Açores essa vontade de uma vida melhor no Havaí João Fernandes José Correia e Augusto Dias são 3 dos aventureiros a bordo querem vencer no novo continente mas não esquecem as suas raízes Estes 3 portugueses chegaram ao Havaí e já eram construtores de instrumentos do machete de braga do Braguinha na Madeira Este é o Braguinha que surgiu na Ilha da Madeira depois de ter chegado o Cavaquinho as diferenças para o Cavaquinho são as seguintes o Braguinha é ligeiramente mais pequeno tem a escala sobreposta e a afinação o tuning é diferente do Cavaquinho Na alegria da chegada começaram a tocar o Braguinha e aquilo foi imediatamente um sucesso nas ilhas do Havaí Aos olhos dos Havaianos os dedos dos madeirenses parecem pulgas saltitantes Dei o nome ukulele que na língua autóctone do Havaí quer dizer pulga saltitante até o rei achou um piadão àquele instrumento com aquele som com aquela sonoridade A irmã do rei Kalakaua do Havaí terá dito que uku significa prenda e lela significa vir daí que ukulele também possa significar prenda que veio de longe O sucesso o sucesso é tão grande que Augusto Dias acaba por se dedicar ao fabrico de cavaquinhos no Havaí tal como o Manuel Nunes outro dos seus companheiros de jornada a bordo do S.S. Ravenscrag Com o passar dos anos são produzidas alterações ao instrumento até porque a madeira com que são construídos no Havaí a coa é diferente da portuguesa O ukulele ganha identidade própria e hoje brilha nas mãos de várias estrelas mundiais Este é o ukulele é ligeiramente maior começou a usar cordas de nylon e a afinação lá, mi, dó, sol ao tocar toca-se igual à guitarra clássica O ukulele é um instrumento emblemático da música havaiana nascido em terras luzes e migra para o continente americano muda de nome e identidade mas não perde aquele gostinho a Portugal que se escuta a cada acorde Sou da terra do vira-rai Se queres dançar no vira-rai Se queres dançar no vira-rai A língua de Camões tem mais de 800 anos de história É idioma oficial em 8 países e na região autónoma de Macau para além da pátria-mãe Pan Rosario Botan Capitán Shabon Tabaco Todas as palavras anteriores soam a português mas não são portuguesas Sabia que na verdade estamos a falar de vocábulos japoneses? Os portugueses foram primeiros ocidentais a chegar ao Japão em 1543 quando no Japão ainda não se conhecia o mundo ocidental então deixou muitas marcas novidades na sociedade japonesa Talvez isto possa explicar como é que um país do outro lado do mundo tenha tantas palavras de origem portuguesa Boro Bidoro Cristo Há porém uma palavra japonesa que muita gente atribui erradamente aos portugueses A palavra arigato quer dizer obrigado muita gente pensa que é derivado à origem portuguesa mas isso não é verdade porque antes da chegada dos portugueses já existia esta expressão de gratidão no Japão No entanto a lista de vocábulos japoneses que bebe a inspiração na língua de Camões é muito vasta tudo graças a quase 100 anos de convivência intensa e profunda O contato com Portugal naquela altura ao Japão foi muito importante porque trouxe um vasto conhecimento em todos os níveis por exemplo na área comercial e religiosa ou até na medicina e ciência o primeiro hospital com medicina ocidental foi aberto pelo padre jesuíta Luís de Armeida Até as espingardas trazidas de Lisboa contribuem para acelerar o fim da guerra civil que assolava o Japão há mais de um século O entendimento entre as duas culturas chega a ser tão grande que os jesuítas publicam em 1603 o primeiro dicionário bilingue entre o japonês e um idioma ocidental Em 1639 os portugueses foram expulsos mas foi o tempo suficiente para deixarem a sua marca A partir do século XV o português chegou a ser língua oficial em todos os portos asiáticos Uma língua originária de um pequeno país plantado na orla do Atlântico mas que é a quarta mais falada no mundo Este é o Carnaval do Rio de Janeiro o maior Carnaval do mundo Chegam a estar 2 milhões de foliões por dia na rua É uma celebração que atrai quase 1 milhão de turistas todos os anos à cidade maravilhosa Mas sabia que este Carnaval tem a sua origem em tradições genuinamente portuguesas? Carnaval de Torres Vedras Portugal Aqui o Carnaval celebra-se há mais tempo do que no Brasil Não tenho quaisquer dúvidas que Portugal foi determinante nas raízes do Carnaval do Brasil e de modo particular no Rio de Janeiro Corre a quarta década do século XVII O Carnaval chega ao Brasil graças a migrantes portugueses que atravessam o Atlântico em busca de uma vida melhor No Brasil do século XVII as pessoas saiam à rua com os rostos pintados atirando água e farinha umas às outras Os escravos também participavam dessas festividades ainda que separados dos seus senhores Muitas vezes os escravos pintavam os seus rostos com farinha de certa forma para satirizar as autoridades mascarantes dessa forma de caucasiano Em meados do século XIX o Carnaval do Rio chega a ser proibido Reprimido nas ruas é no entanto celebrado em festas privadas Há uma diferença entre o Carnaval das elites e o entrude das classes mais baixas Enquanto o primeiro tinha lugar nos salões e casinos espaços de luxo o entrude tinha lugar na rua sem qualquer luxo Em 1852 um sapateiro português muda por completo a face do Carnaval brasileiro Graças a José Pereira de Azevedo Paredes surgem os Zés Pereiras no Rio de Janeiro Os Zés Pereiras tiveram um papel importante na consolidação das raízes do Carnaval do Rio de Janeiro porque a partir daqui passaram os cortejos a ter ritmo Em 1853 o ator e dramaturgo brasileiro Francisco Correia Vasques compra peça musical na qual o José Pereira assume um particular destaque A partir daí a música chega definitivamente ao Carnaval Do outro lado do Atlântico temos o maior Carnaval do mundo que para se erguer bebeu muita influência portuguesa Hoje Portugal é campeão da Europa mas sabe de quantas tentativas precisou para vencer uma partida internacional? 18 de junho de 1925 Portugal realiza o quinto jogo internacional da sua história tem como adversário a seleção italiana tida por muitos como uma das mais fortes do velho continente O futebol italiano começou no século XIX a nível oficial o campeonato começou em 1895 o português a nível regional só 1906 portanto o futebol italiano pratica uma grande vantagem o primeiro jogo da seleção italiana é de 1910 e o primeiro da seleção portuguesa é de 1921 Antes desta partida Portugal apenas disputara outras quatro de caráter internacional todas contra a Espanha todas com o mesmo resultado derrota para a equipa das esquinas Os italianos com base naquilo que os jogadores espanhóis tinham dito sobre Portugal Portugal não era grande espingarda por assim dizer achavam que estava no papo e a verdade é que entraram um bocado convencidos da sua superioridade e isso tal não se verificou Ambas as equipas alinham com dois defesas três médios e cinco avançados uma tática imbençável nos dias que correm 3-2-5 era uma tática bastante utilizada não havia nuances na altura toda a Europa jogava assim era frequente haver resultados muito desnivelados entre o 6 e o 7 a 0 coisa que agora é muito pouco frequente O campo do Lumiar está cheio com 15 mil almas sedentas de ver Portugal bater o pé à congénere transalpina às 6 da tarde está tudo oposto para o pontapé de saída Não é como agora que há metro as pessoas tinham que ir pelo seu próprio meia-pé ou então de autocarro elétrico e a verdade é que o jogo era costume o estádio encher 3 horas antes mas na altura encheu meia hora 20 minutos antes O primeiro momento de êxtase para a multidão acontece aos 39 minutos da primeira parte depois de um pontapé de cano O guarda-redes italiano afasta mal a bola Esta sobra para João Francisco Maia e o avançado do Sporting não perdoa Está feito ao zero A segunda parte foi avassaladora Os italianos o minaram por completo tiveram inúmeras opanzinhas de gol inúmeras mesmo e de facto o guarda-redes Francisco Vieira foi o homem que nos salvou ao ponto de no final do jogo os italianos o terem de agraciado por assim dizer porque foi uma exibição fora de sério Portugal consegue resistir à pressão dos italianos e chega à primeira vitória internacional Os adeptos se enromperam o campo adentro e obviamente puseram os jogadores todos em ombros e foram com eles até aos balneários Há uma vitória inesquecível um pouco à imagem também do gol do Éder com a França no Euro 2016 São momentos gloriosos porque de facto conseguir derrubar a Itália forte Itália por um zero deu um grande boost de confiança que ainda dura até hoje O jogo com desfecho mais seguroso tem a assinatura de Éder em 2016 Mas é preciso lembrar que foi João Francisco Maia a abrir o caminho para as vitórias em 1925 Sabe de quem era o sangue derramado durante o golpe de Estado mais pacífico de sempre? E qual a teoria mais surpreendente acerca dos descobrimentos portugueses? Os segredos trancados a sete chaves Os mistérios nunca antes desvendados Os heróis que não buscaram um lugar na história Este é o Portugal desconhecido Este é o Parque Florestal de Monsanto Área de lazer e desporto por excelência E esta é a A5 Uma das autoestradas mais movimentadas da área metropolitana de Lisboa Mas o que lhe vamos contar a seguir não diz respeito de passeios em família nem em engarrafamentos Sabia que neste Parque Florestal e nesta autoestrada já se disputou um grande prémio de Fórmula 1? 23 de Agosto de 1959 16 bolibs estão alinhados na grelha de partida Está tudo a postos para o grande prémio de Monsanto em Fórmula 1 Aqui em Monsanto a primeira vez que apareceu o Fórmula 1 foi um evento muito grande era novidade e havia muitos apaixonados do desporto automóvel 5.440 metros 5.440 metros de pista 9 curvas 62 voltas mas de 2 horas de corrida As estradas as estradas são bonitas são muito seletivas é um percurso muito técnico o circuito até é bastante grande para o que é costume mas deixa-nos assunhar e olhar para trás numa paisagem tão bonita saber que começou aqui a Fórmula 1 em Portugal Neste troço da A5 passam mais de 130 mil carros por dia É a autostrada com maior tráfego médio diário em Portugal Hoje em dia custa imaginar nós andarmos aqui a passar nestas estradas com o trânsito que há e com este verde todo à volta e imaginar que um dia passaram aqui carros de Fórmula 1 custa a querer Depois de sair da época o circuito passava pelo Parque Monsanto fazia a estrada de Albito e acabava na estrada de Queluz com curvas muito técnicas e que era um grande desafio para os pilotos Sem velocidades loucas faz-se aqui um galo de passeio mas em 1959 os pilotos não estão cá para apreciar a paisagem Os carros aqui em Monsanto atingiam velocidades de cerca de 160 a 170 a hora Claro que hoje em dia as Fórmulas 1 fazem 330 a 340 mas de uma maneira muito mais segura Grande prémio em 59 foi ganho pelo Stirling Moss um piloto que depois deu grandes vitórias um piloto famoso Aquela corrida marca também a estreia de um português na Fórmula 1 Nixa Cabral faz história ao volante de um Cooper Maserati O Nixa ao fazer aqui a estreia foi uma alegria para os portugueses abriu o caminho para mais tarde outros portugueses chegarem à Fórmula 1 que foi o meu caso em 1991 mais tarde Pedro Lamy depois o Tiago Monteiro acho que o primeiro é sempre importante e marcou uma época Em 1996 a Fórmula 1 deixa Portugal Se algum dia regressar não há de ser a Monsanto nem a Autostrada com certeza mas nestes caminhos ainda se pode ouvir o roncar dos motores daquela tarde louca de 23 de Agosto de 1959 25 de Abril de 1974 O movimento das Forças Armadas ocupa vários pontos estratégicos em Lisboa As forças leais ao regime rendem-se sem oferecer resistência A população celebra na rua numa espécie de arruada com carros militares à mistura Marcelo Caetano Presidente do Conselho de Ministros entrega-se por volta das 7h30 da tarde termina a ditadura do Estado Novo A revolução dos escravos é talvez o golpe de Estado menos mortífero de sempre mas sabia que naquele dia foi derramado o sangue de 5 vítimas mortais? Uma e meia da tarde Grupos de jovens começam a descer a rua António Maria Cardoso onde fica a sede da PIDE DGS a Polícia do Regime Os jovens que no dia 25 de Abril desceram a António Maria Cardoso gritavam sobretudo palavras contra a Polícia Política a PIDE morte a PIDE e também já havia algumas frases contra a Guerra Colonial Estamos num momento extremamente importante assustador Por volta das 3h da tarde registram os primeiros disparos vindos da sede da PIDE tombam 3 manifestantes um acaba por morrer Por volta das 20h houve 9 tiros e foi aí nessa altura que no posto de comando o comandante Crespo resolve mandar fuzileiros a António Maria Cardoso para que isso deixe de acontecer Não houve rendição Não houve rendição A fúria das balas da Polícia do Estado rouba a vida a mais 3 pessoas e fere outras 40 dias Aí é que eu acho que a PIDE DGS ao fim e ao cabo assinou o seu fim em Lisboa O inspetor Oscar Cardoso que estava na sede da PIDE com mais cerca de 300 elementos disse depois do 25º ao ser interrogado que Silva Paz que era o chefe da PIDE teria dado ordem de tiro se houvesse desacatos mas tiros para o ar Fernando Carvalho Gesteira 18 anos José James Bernetto 37 anos Fernando Luís Barreiro dos Reis 24 anos João Guilherme Rê Guarruda 20 anos Eram jovens alguns deles que eu penso que não eram politizados e que estavam no lugar errado à hora errada Falta ainda contar a história de mais uma vida perdida naquela noite Trata-se de António Laje 32 anos membro da PIDE Estava a ser revistado por algumas pessoas da população porque se encontrava armado Terá entrado em pânico fugiu e a tropa disparou Do sangue derramado não costuma rezar a história do 25 de Abril de 1974 mas as vidas perdidas naquele dia serão para sempre testemunhas do Luís acabado de nascer 5 de Outubro de 1910 A monarquia cai em Portugal e é proclamada a república Muda-se o hino a bandeira e a moeda é criado um busto que simboliza os novos ideais vigentes Sabe quem é a mulher que serve de inspiração ao busto da república? antes da república existiam a linhagem dos reis e das famílias todas monárquicas que foram sucedendo eram sucessivamente pintadas pelos pintores da época havia retratos nos espaços que eram muito identificadas a ideia de abstração é preciso haver um conceito e o conceito era os franceses fizeram assim surte e feito junto do povo vamos fazer também portanto foram buscar a ideia de uma mulher a imagem de uma mulher associada à liberdade um rosto feminino de olhar decidido carregando um ramo de loureiro símbolo de triunfo e uma foice símbolo de abundância dá-se um concurso concorrem nove escultores quem ganhou o concurso foi Francisco Santos mas para a infelicidade do vencedor é o busto de Simões de Almeida segundo classificado no concurso que se torna mais conhecido junto das massas populares às vezes o que ganha não é o que se torna mais popular foi como um quadro do Eugène Delacroix foi esse quadro que foi a base de inspiração para o busto mas quem é afinal a mulher que dá o rosto pela república portuguesa esta mulher portuguesa que dá o perfil ao busto da república Hilda Pulga era uma jovem que trabalhava como costureira em Lisboa que acabou por ser a musa de um escultor e era uma mulher provavelmente muito bonita que dava nas vistas natural da Raiolos teria 18 anos quando pousa para o escultor segundo se sabe a mãe fez questão de que ela só aceitasse esse convite para pousar desde que não se despisse e de que a mãe estivesse presente o busto consta por Simões de Almeida persiste como símbolo da república mais de 100 anos depois da sua concessão ao contrário do que acontece muito em França em que se vão mudando as musas inspiradoras do busto da república já foi a Catherine Deneuve já foi a Sophie Marceau mas pronto em Portugal não nós somos um país conservador e portanto está feita a busto da república não se mexe mais no busto da república vamos fazer um busto da república para o futuro é apenas a possibilidade de mexer um pouco com a arte porém ao olhar para esta escultura que representa a vitória do novo Portugal sobre o velho percebemos que esta mulher anónima viverá para sempre corre o dia 22 de abril do ano da graça de 1500 Pedro Álvares Cabral desembarca no Brasil e dá início a um dos mais importantes capítulos dos descobrimentos portugueses mas sabia que ao contrário daquilo que ensinam os manuais de história pode não ter sido este o primeiro navegador português a chegar ao Brasil? é claro que estamos sempre no mundo das hipóteses estamos a falar de história e a história por si é algo que não é estático é dinâmico vamos então aos factos que sustentam a teoria 7 de junho de 1494 Portugal e Castela assinam o tratado de Tordesilhas através do qual dividem entre as duas coroas as terras já descobertas e ainda por descobrir fora da Europa acima da linha dos 27 graus de latitude até uma extensão de 370 léguas a oeste de Cabo Verde era pertença de Portugal tudo o resto pertenceria à Espanha porquê 370 léguas? porque é a distância considerada necessária pela coroa portuguesa para que os navios provenientes dos territórios ultramarinos possam efetuar a viagem da regressa ao reino mas seria preciso tanto? nós precisávamos sim de evitar a calmaria da Guiné porque nessa zona não havia ventos e eram essenciais para se conseguir fazer a travessia mas obviamente que D. João II bem sabia que os navios não precisavam de toda aquela distância para fazer a manobra e aí então começa a controvérsia porque essas 370 léguas iriam à partida incluir o território do Brasil Castelo aceita as condições do tratado por não acreditar que haja terra firme dentro do espaço reclamado por Portugal mas se D. João II sabe da existência do Brasil por que não anuncia imediatamente a sua descoberta? O tratado foi assinado a 7 de junho de 1494 no entanto havia uma cláusula em que havia ali um período de carência ou seja se os espanhóis encontrassem alguma terra mesmo dentro da área que não estava consignada até ao dia 20 essas terras ficariam debaixo da alçada de Castelo Muitos historiadores acreditam que a rota de Pedro Álvares Cabral em 1500 demonstra tal grau de precisão que obriga a considerar a possibilidade de já ter sido anteriormente ensaiada e se não é quebrá-lo o descobridor do Brasil a quem se deve esse feito? O gemeral que cite o Orbis é um manuscrito de Duarte Pacheco Pereira que durante muitos anos esteve desaparecido e que é de facto um regimento náutico com toda a informação sobre as descobertas que ele fez e nomeadamente esta hipotética viagem secreta ao Brasil e é exatamente neste livro em que Duarte Pacheco Pereira escreve a Dom Manuel I dando conta da sua descoberta oficialmente é Pedro Álvares Cabral quem descobre o Brasil a 22 de Abril de 1500 as restantes dúvidas e considerações ficam apenas para apaixonados pela história como nós as vitórias inesquecíveis as maravilhas da gastronomia os heróis de batalhas épicas as construções grandiosas tudo isto e muito mais faz de Portugal uma nação de conquistadores de campeões mas também de gente anónima que se supera mesmo nas circunstâncias mais difíceis tudo isto faz parte do Portugal desconhecido filha de Dom João IV Catarina de Bragança vive na corte portuguesa até a família lhe encontrar um marido de boas famílias de boa da marcada Catarina muda-se para as ilhas britânicas o homem que a irá desposar é Carlos II rei de Inglaterra como a coroa portuguesa está de costas voltadas com Espanha a aliança é assim feita mais a norte Catarina de Bragança é além de tudo mais uma figura muito importante na política europeia da época Portugal ainda está à procura do reconhecimento internacional e é muito importante nessa altura ter um país tão poderoso como Inglaterra do seu lado a dizer que sim senhor ok Portugal é independente e já não pertence à Espanha outra vez e é isto que Portugal procura com o casamento de Catarina poucos imaginariam que uma mulher que nem sequer sabia falar inglês pudesse mudar tantos costumes na corte britânica o que os ingleses talvez não soubessem é que Catarina era uma mulher muito culta talvez não imaginassem que alguém que tinha nascido no Alentejo no extremo da Europa e que poucas vezes saía do Palácio Real quando se mudou para Lisboa pudesse ser uma pessoa com tanto mundo como era o casamento celebra-se a 21 de maio de 1662 tinha a noiva 24 anos é a última reina católica da história de Inglaterra portanto nunca é bem olhada por isso e depois também não é bem vista por ser aparentemente infértil ela nunca terá filhos e o rei tinha uma célebre vida extraconjugal e tinha muitos bastardos no entanto Catarina vai jogando trunfos noutros tabuleiros até o século XVII o usual era encontrar utensílios metálicos e entre os nobres entre os reis e enfim a corte seria o ouro ou a prata a porcelana tinha a grande vantagem de conservar o calor dos alimentos a seguir vem o chá tanto quanto sabemos é Catarina de Bragança que implementa a tradição de se beber chá de qualidade entre as pessoas mais nobres de Inglaterra e é interessante também pensar até hoje como nós dizemos a falta de chá dizemos que alguém tem falta de chá quando não tem educação ou quando não tem maneiras tem a ver com a questão do chá ter entrado pela aristocracia portanto separava as pessoas quem bebia chá era quem tinha educação nenhum destes costumes teria ganho o simbolismo que hoje lhe é atribuído se não fosse a rainha nascida um homem de negócios espanhol afirma ter comprado os direitos de utilização da patente a um comerciante português o alcaide acredita e a calçada portuguesa consegue pela primeira vez ultrapassar as fronteiras nacionais foi uma forma fácil de ganhar dinheiro por um comerciante não se pode resistar o termo de calçada portuguesa já que não existe um inventor específico para esta técnica de pavimentar o chão em 1900 é a vez de Paris acolher a calçada portuguesa por alturas da exposição universal que marca o início do século aos poucos vai-se espalhando pelos quatro cantos do mundo e já marca presença em 17 países quando há um português há um pouco de mar dentro da nossa ancestralidade e também há um pouco de pedra porque estas ondas da calçada portuguesa são mar e são pedra e são a nossa própria entidade somos nós a calçada portuguesa somos nós espalhada pelos cinco continentes é arte viva é embaixadora de um país que não se limita às suas fronteiras em Portugal o futebol move paixões arrasta multidões faz parar o país mas façamos uma viagem no tempo até ao século XIX sabe que equipas se defrontaram na disputa do primeiro troféu em Portugal o jogo tem lugar precisamente neste local ou seja no campo do Porto Cricket Club era um campo de criat e eles já em época tiveram que transformar num campo de futebol não era um campo relevado era um campo de terra batida tinha alguns alguns buracos era ligeiramente descendente em uma das zonas junto das balizas frente a frente estão uma seleção de jogadores de Lisboa e outra de jogadores do Porto corre o dia 2 de março de 1894 e está em jogo a taça Dom Carlos I praticamente metade de cada equipa é constituída por jogadores ingleses e a outra e a outra parte por jogadores estugueses precisamente num ano em que há a introdução do futebol em Portugal em 1888 uma em cada um desses três genes HLA que só existe na população portuguesa e também em menor proporção na América do Norte e no Brasil trazida pelos portugueses E para reforçar ainda mais a originalidade da impressão genética portuguesa é preciso também falar da sequência genética A26B38DR13 Esta sequência só se encontrou até hoje em Portugal Em que medida então é que estas duas sequências genéticas fazem dos portugueses um povo diferente? São como um carimbo genético português que foi trazido por, pensa-se duas populações paleóticas portanto há 20 mil anos atrás que só habitaram Portugal Devem ter sido vantajosos em termos de resposta imunitária para esses povos e nessa altura A identidade genética portuguesa constrói-se no entanto com influências de povos oriundos de diversas parágens Também temos sequências genéticas trazidas para Portugal dos berberes do norte de África há cerca de 6 mil anos atrás quando ocorreu uma mudança climática drástica no Sahara Tivemos sequências genéticas trazidas para Portugal dos fenícios e dos gregos e até depois do Império Romano temos migrações dos germânicos celtas romanos e novamente dos berberes O tráfico de escravos na altura dos descobrimentos trouxe para Portugal sequências genéticas da zona subsaariana de África e até temos em Portugal umas sequências genéticas típicas dos judeus sefarditas Apesar desta grande mistura de genes nada poderá tirar aos portugueses a originalidade de possuir um carimbo genético que não se encontra em mais nenhum povo do mundo Cinco da tarde Hora do Chá Pelo menos é o que mandam os bons costumes em terras de Sua Majestade Se lhes juntarmos pão, manteiga e biscoitos então é porque a tradição ainda é o que era A mulher do rei Dom Carlos II da Inglaterra foi quem levou esse hábito para a corte Mas sabia que essa mulher era portuguesa? Sabe o que faz dos portugueses um povo único no mundo? Que Pedro Álvares Cabral pode não ter sido o primeiro navegador a chegar ao Brasil? E como nasceu o futebol em Portugal? Esta é a história nunca antes revelada os detalhes que escapam ao radar das notícias as curiosidades e acontecimentos que fazem a diferença Este é o Portugal desconhecido Há mais de 20 mil genes na espécie humana Esta diversidade genética depende da acumulação de mutações aleatórias ao tempo mas também dos cruzamentos entre as várias populações do mundo Hoje a genética da nossa espécie é uma gigantesca miscelânea que se deve a encontros e cruzamentos entre povos que se encontravam separados geograficamente Mas sabia que os portugueses têm no seu ADN algo que não se encontra em mais nenhum povo do mundo? Grande parte da história de Portugal está gravada no seu ADN Na verdade existe um carimbo genético exclusivamente português A nossa história e a nossa assinatura genética única devem-se às migrações populacionais que ocorreram nas últimas dezenas de milhares de anos Em 1997 uma equipa de cientistas portugueses e espanhóis investiga três genes de um conjunto denominado como HLA e faz revelações surpreendentes Geneticamente nós somos mais próximos dos bascos dos espanhóis de Madrid e dos argelinos nomeadamente do povo berber mais do que do resto dos povos europeus mesmo dos meditânicos Mas algo ainda mais surpreendente salta à vista dos investigadores Os portugueses têm características genéticas únicas e para compreendê-las é preciso explicar o que significa o nome A25 B18 DR15 É o nome de uma sequência de variantes genéticos em Vila Viçosa Todas estas imagens têm um traço comum A calçada portuguesa com certeza Mas e se me dissermos que esta fotografia foi tirada no Havaí Esta em Moçambique e esta na China Ou ainda estas tiradas em Espanha e Catar respectivamente Sabia que a calçada portuguesa está presente nos cinco continentes? E que começou a espalhar-se pelo mundo graças a um negócio ilícito? Eis como o calcário se pode transformar em arte Pancada após pancada a pedra assume formas de padrões e desenhos que decoram ruas um pouco por todo o mundo A calçada portuguesa é uma técnica do próprio desenho com técnicas de partir a própria pedra A calçada digamos assim calçada dura e pura é pedras no chão isso todos os países fazem Esta é a calçada portuguesa em todo o seu esplendor Surgem meados do século XIX e inspira-se no mosaico italiano que é feito com vidro cerâmica e outros materiais nobres São utilizados materiais da própria região retirados aqui da zona de Lisboa os calcários os basaltos e é esse aproveitamento que se vai construir as calçadas à nossa maneira É um desenho singelo muito mais simples só através do branco e do preto e isto caracteriza a própria definição de calçada portuguesa Em 1842 o governador de armas do castelo de São Jorge tenente Eusébio Pinheiro Furtado manda calcetar algumas ruas adjacentes ao monumento o trabalho é feito por prisioneiros Foi um sucesso enorme porque as próprias lamas e as próprias águas dernavam com facilidade a sujidade deixava de ser um problema a partir daí é apresentado o projeto à Câmara Municipal de Lisboa para pavimentar a principal praça oficina que era a praça do Rocio O desenho da ondulação que tantas vezes inspira a calçada portuguesa bebe inspiração num quadro italiano Em 1895 a calçada portuguesa chega a Barcelona graças ao balde